Então chefes, hoje a gente vai fazer aqui o ancho suíno, esse corte vai acompanhando o sal e uma luvinha, ele precisa estar descongelado para ir para a E-Fry, ele vai a 180 graus durante 15 minutos, tá? Então a gente vai mostrar aqui como é que esse corte vai estar finalizado e o sal a gente vai colocar só no final. A gente vai colocar o corte sem o líquido, tá? Confere se está em 180 graus e liga os 15 minutos. Pode variar o tempo de acordo com o tamanho da peça e a potência da E-Fry, então pode ser que seja um pouquinho mais, 18 ou 20 minutos ou caia um pouco, vai depender da E-Fry. Então chefes, terminados os 15 minutos, a gente vai tirar essa peça. Ela já está douradinha, você vê que já está pronta. Eu vou mostrar para vocês, esse corte pode ser feito de três formas. Você pode tanto cortar ele, olha como é que está essa carne dentro, você pode rasgar. Ou você pode usar até mesmo as mãos. Terminou, jogou o salzinho, está pronto. Você foi o chefe.